Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON é bom pra patrulhar essas estradinhas de terra e maluco o veículo roubado cara vamos cruzar com ele bora e se ferrou foi logo para terra porra esteve aí se se matou né cara o maluco deu esse pau na minha frente e já foi caro bora bora pegou rodovia mano agora fodeu pra gente pide mais apoio aí agora deu ruim boa ó já tem mais viatura na frente veículo esportivo vei vou tentar acertar o pneu mano a viatura vai tentar fazer um pit ó errou mano errou de novo velho caraca mano que acompanhamento velho pelo menos a viatura tá boa né cara uuuuuh 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 uuuuh Boa De cruziturbo Caraca, maluco Tá fodendo Pega esse cara, velho Ó, já tem um bloqueio Lá na frente Já ele, já ele Nossa Olha o tanto de viatura, mano Tá complicado Eu peguei esse cara, mano Um carro super rápido, velho Vamos lá, mano A gente vai catar ele, velho Também tá de 3 blazer, né, pessoal Tamo com o 4 embarcado também, né Contra o esportivo Foda, velho Nossa Que merda, hein, velho Merda Merda mesmo, velho Foi olhar pra trás Simbora, velho Nossa, o cara vai fugir, mano O cara vai conseguir fugir, velho Foi olhar pra trás Deu ruim, mano A aeronave até Já perdeu o visual, mano Bom, vamos tentar achar o veículo ainda, né, velho Que carro era aquele, mano Quem sabe dizem nos comentários, velho Acho que ele não foi reto, não A aeronave tá procurando pra lá Cara, a aeronave tá procurando pra cá, mano É, pessoal Esse a gente perdeu, mano Infelizmente aí, né Deu uma vaciladinha ali Mas de boas Olha, eu tenho dois indivíduos dentro do veículo, cara Olha o carro aqui, mano Olha o carro ali, velho Achamos de novo, pessoal Ai, caramba, mano Que sorte, velho Achamos o carro, cara Vamos abordar, mano Vamos tentar pegar, né, velho Foi pra cá, mano Ah, tá ali na frente, velho Mano, não sei Esse carro é muito rápido, velho Já perdi no visual de novo, cara Ah, tá ali na frente, velho Caramba, tá foda, velho Já perdi no visual de novo Ah, tá ali na frente, ó Não dá pra pedir apoio ainda, pessoal Não tá no modo de perseguição, né, velho Caraca, velho Vamos tentar pegar esse maluco, mano Agora ferrou, velho Perdemos de vista de novo, velho Caramba, mano É, pessoal Olha o cara ali, mano Nossa, ele tá dando voltas, velho Tentar interceptar ele por aqui, mano Tomara que ele venha pra cá, né, velho Perdemos de novo, mano Ali não tinha jeito, pessoal Não tinha nem como eu atalhar pelos matos, né, mano Eu tava no morro, lá no alto, cara Bom, vamos fazer o patrulhamento por aqui Que a gente pode trombar com ele de novo, velho Ó, o Carlin na frente já, mano Simbora, mano Vamos abordar, velho Conseguimos, chegamos, velho Acosta aí, filhão, vai Tá fugindo de novo, mano Pede logo apoio a ele Boa, pessoal Questão de honra agora a gente pega esses caras, mano Bora Deixa eu concentrar aqui, mano Sai da frente, mano Já errei nossa agora, hein, pessoal Vai, maluco Desce, 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 desce Perdiu, mano Perdiu, perdiu Sai do veículo Vai, 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 vai Caraca, que carro foda, mano Boa, velho Eram em dois, né, mano O passageiro se evadeu aí, mas Deu trabalho, mas catamos o cara, velho Que carro da hora, velho Deixa eu ver quem é esse, velho Um grote, ó Um grote, ó Nunca vi esse carro aqui, velho E, mano, ficou sem freio, cara Não foi culpa minha, não, velho Caraca, que ocorrência, pessoal Que ocorrência, velho É um protótipo O carro é um protótipo, cara Por isso que corria demais, cara Nossa, deu trabalho, hein, velho Eu pensei que eu tinha perdido o veículo Não é que a gente se deparou de novo, mano Caramba, velho Nossa, que a socorrência deu trabalho, cara Cara, eu tô com um... Cadê o outro... O outro policial atropelei sem querer, mano Vamos ficar em três mesmo, então, agora Bora, mano, entra aí, velho Beleza O outro policial atropelei sem querer, cara O carro tava descendo ali Nossa, que ocorrência top, hein, pessoal Muito bom, o negócio é não desistir, né, velho Eu já tava desanimado Porque eu tinha perdido o cara por vacilo, né, mano Fui olhar pra trás ali e acabei batendo, né Mas encontramos um maluco de novo aí, cara E dessa vez a gente catou, hein Protótipo, mano O carro corre demais, velho Descosta aí, filha Vai aí Descosta aí, filha Essa trailblaze tá muito boa, velho Essa trailblaze tá muito boa, velho Vai, cara Desbarque do veículo aí O motorista parece nervoso e suando Bora, mano Aba real O que você tem de errado aí, cara Vai Vira pra mim, mano Vai Vira pra cá, cara Não é melhor Não é melhor Vira lá Vira lá De costa, mano, na cabeça, vai Esse maluco deve tá com alguma coisa, mano Que ele tá nervoso e tal Olha aí, ó Hum O maluco transportando droga, mano Vira de costa, cara Vai É o Hotel Iron For You, mano Tem um hotelzinho muito bom que você vai agora Ah mano, não vou atrás desse carro não Já deu um trabalhando na primeira ocorrência Deixa ele fugir pessoal Deixa ele fugir Guarda a viatura ali pra conduzir Essa é a outra Trailblazer aqui da Rota Também tá bem top hein cara Essa aqui tá mais completinha né Já tem vídeo com ela aí no canal hein pessoal Topzera Boa Cara de atrapalho do tivo hoje mano Bora Steve, entra aí mano Você bugou também cara Vai ficar aí mano Então beleza, eu tô patrulhando em dois pessoal Guardar o cara entrando na viatura aqui Beleza É mano, o cara bugou mesmo Vamos patrulhar em dois então Fazer o que né mano Vale nem a pena pegar outro parceiro Já estamos quase no finalzinho do vídeo Bom, continua no seu patrulhamento aí pessoal Patrulhamento rodando Vou conferir a placa desse veículo aí Bom, vamos pra mais um abordagem da motocicleta aí pessoal Aqui é uma rota de tráfico de droga né mano O primeiro já caiu Vamos ver se a gente logra isso de novo aí Vai cara, o desembarco do veículo aí Vira do corte pra mim e na cabeça Bora Desce cara Ó Grande cheiro de narcótico Oh beleza hein Acho que vai bingar hein Fazer a busca nele aqui Não Dá sua identidade aí cara Bom, tá com cheiro grande de narcótico aqui pessoal Provavelmente ele usou droga Ih maluco Ih maluco Ih tá foragido da justiça Já era fio Casa caiu mano Vira do corte aí cara Vai 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 Muito bom cara Mais uma abordagem da motocicleta aí E mais uma abordagem bem sucedida hein pessoal Deixa eu ver se a droga tá na moto aqui O indivíduo tá foragido Não Então ele Ele tava usando droga né cara Bom pessoal Fechamos com chave de ouro hein mano E que perseguição top hein cara Difícil de você ver uma ocorrência dessa aí pelo Youtube né mano Merece muito like aí pessoal Depois dessa eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo Valeu Falou Abertura 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 Falou Paul Falou Abertura Al phenomenal I osi Aman Ma Abertura Fechou Abertura Deetura Nós estamos em Código 4. Nós temos um transportador de transporte recrusting escorts na noose building. This is Reporting and 113-51 in the Alamo Sea. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.